A gente segue aqui com o Pulseira de Prata e vou novamente para as ruas de Três Lagoas porque agora o Emerson traz a informação de dois de prisão de dois haitianos. Explica para nós, Emerson, como que aconteceu aí essa prisão pela Polícia Federal. Bom dia. Bom dia novamente, Isael. Dando continuidade às notícias policiais que não são poucas, infelizmente, nesse feriadão. Antes de falar sobre essa questão dos haitianos, eu quero só dar mais uma informação a respeito de uma apreensão que a Polícia Rodoviária Federal fez nas estradas. Ontem, em Água Clara, ele teve uma apreensão de uma pessoa que estava dirigindo alcoolizada. Essa informação, o coordenador da base da PRF aqui em Três Lagoas, José Torres, me deu agora há pouco. Foram três autuações no total, mas uma pessoa foi apreendida por direção alcoolizada aqui próximo a Três Lagoas, na cidade de Água Clara. Agora falando sobre a notícia da APF, já falamos sobre a operação Nossa Senhora Aparecida da Polícia Rodoviária Federal. Agora vamos falar da Polícia Federal, que fez uma apreensão de uma dupla de origem haitiana que estava com documentos falsificados, ou seja, praticando o crime de falsidade ideológica e porte de documentos falsos aqui em Três Lagoas. Essa dupla foi presa após uma investigação que foi feita pela Polícia Federal e acabou culminando aí na apreensão desses dois haitianos. Vale lembrar que a comunidade haitiana é uma das que mais está presentes aqui quando se fala de pessoas estrangeiras que estão vivendo na cidade de Três Lagoas. São mais de 1.200 haitianos que residem na cidade atualmente. Muitos deles estão em busca de uma cidadania brasileira, mas, infelizmente, tentar burlar o sistema com falsidade ideológica e documentos falsos não pode acontecer. E aí, nesse caso, ocorre a apreensão, o que pode dificultar com que essas pessoas que buscam refúgio, buscam asilo aqui em território brasileiro, não consigam realizar esse sonho, que vieram de tão distante para cá para tentar conseguir uma nova vida aqui no Brasil. Mas, infelizmente, essas duas pessoas foram presas ontem porque não respeitaram as nossas leis.